Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. Deus se revela só aos humildes. Como nos encanta a sabedoria dos grandes santos. Quanto menores eles se mostravam, mais brilhava a luz do seu saber. Não é mesmo? Veja no Brasil a Madre Paulina, a Nha Chica e a Irmã Dulce. Veja São Francisco de Assis, que assim orava. Quem sois vós? Quem sou eu? Vós o Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. E eu, o miserável Vermezinho, vosso ínfimo servo, Não é por nada que o Evangelho proclamado na mesa de hoje Fala coisas que os sábios desse mundo não gostariam de ouvir. Ouçam. Naquela ocasião, Jesus disse Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos E as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E daí? Continue sendo humilde. Sem vaidade nenhuma. Como Maria Santíssima, que assim respondeu ao anjo Que lhe anunciava que seria a Mãe do Senhor, do céu e da terra. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E logo depois, onde você a vai encontrar? Na casa de Isabel, servindo-se como empregada. Maria era humilde, sábia. Amém. Amém. Aleluia. Amém.